E agora vamos falar de esporte no nosso balanço geral, sabe por quê? Porque a equipe do Vasco que vai jogar contra um time capixaba ou projeta no futebol society já está no Espírito Santo. A bola rola amanhã em Itaguaçu, Noroeste do Estado a partir das 10 da manhã com a narração de Rodrigo Ronque. O amistoso marca inauguração de mais de um dos 80 campos, 7 society que temos agora no Estado. Acompanhe, balança. O time carioca desembarcou logo cedo no aeroporto de Vitória. De lá o elenco seguiu direto para o hotel. Craques que fizeram sucesso em campos nacionais e internacionais, como Alex, Vivinho e Donizete, vieram compor o gigante da colina. O amistoso será com o time capixaba projeta. O evento acontece para inaugurar um dos campos de 7 society, um projeto do governo para incentivar o esporte. Sorato, ídolo da torcida vascaína, acha importante incentivar projetos como este. É uma alegria, né, estar podendo participar de um jogo que fez a inauguração de uma área de lazer, né, para a população e acho que tem muito mais, tem muito mais envolvido nisso do que só esse jogo, né. Eu acho que a importância de um espaço de lazer para uma população aqui carente, né, o que pode de trazer de benefício para essa população uma área de lazer, tirando crianças da rua, do tráfico, das drogas, né. Então acho que isso, isso para a gente é sempre um prazer estar podendo participar de projetos assim. Pimentel, que já passou por grandes clubes nacionais, diz que apesar de ser um amistoso, a vitória é o que interessa. Espero que seja, mesmo sendo amistoso, né, que a gente saia vencedor, lógico, mas que a torcida possa prestigiar, né, e somos ex-jogadores, mas somos ainda atletas, né, que a gente ainda mantém ainda de alguma forma o físico, e vamos procurar aí prestigiar no máximo aí para poder só aumentar, né, essa competição aí que está ganhando muita expressão no Brasil. O time Cruz Maltino vai passar a tarde descansando no hotel aqui em Vitória, mas logo mais a tarde já segue para Itaguaçu, no noroeste do estado, onde amanhã enfrenta o time Projeta, que é líder do Circuito Nacional de Sete Society. O jogo tem transmissão exclusiva da TV Vitória e jornal online Folha Vitória. O torcedor do Vasco, a gente faz um convite aí, que eles possam comparecer lá, possam nos apoiar, vai ser um jogo bom, né, um jogo disputado, eles também parecem vice-campeão brasileiro, então vai ser um jogo disputado, então isso é muito bom para a gente e para aqueles que vão acompanhar também. Olha gente, você não pode perder, o jogo acontece amanhã. O jogo é em Itaguaçu e você vai poder acompanhar aqui na TV Vitória. Rodrigo Ron, aqui é a nossa equipe de esportes, 10 da manhã, trazendo a emoção do futebol para você aqui na TV, que está com tudo. Projeta que arrebenta no Futebol Society pelo Brasil, encarando o Vasco da Gama. Está seleção do Vasco, você não pode perder, é amanhã, 10 da manhã, aqui na TV, que está com tudo, narração de Rodrigo Ronque. E agora está na hora do Miguelzinho, vamos...